TINHAM O ROSTO ABERTO A QUEM PASSAVA TINHAM LENDAS GIMITOS E FRIO NO CORAÇÃO TINHAM JARDINS ONDA LUA PACEAVA DE MÃOS DADAS COM A ÁGUA E UM ANJO DE PEDRA POR IRMÃO TINHAM COMO TODA A GENTE O MILAGRE DE CADA DIA ESCORRENDO PELOS TILHADOS E OLHOS DE OIRO ONDE ARDIAM OS SONHOS MAIS TRESMALHADOS TINHAM FOME E SEDE COMO OS BICHOS E SILÊNCIO À RODA DOS SEUS PASSOS MAS A CADA GESTO QUE FAZIAM UM PÁSSARO NA CHIA DOS SEUS DEDOS E DESLUMBRADO PENETRAVA NOS ESPAÇOS TINHAM FAMOÁS Legenda Adriana Zanotto